Fala meus amigos, estamos de volta, mais uma semana aqui com vocês, nunca mexa, tô tomando uma água aqui que eu engasguei agora, essa gripe tá me pegando, nossa gente, que fase essa gripe viu, ó, aproveitando, faz a conta podcast, retorna em janeiro, tamo junto, tá lá, tá aqui do ladinho aqui, não se esquece, janeiro tamo ao vivo, em janeiro estaremos ao vivo no podcast, gente, tem uma galera que vai vir aí, sensacional, alguns alunos, tal, uma galera da gestão, alguns ex-alunos aí que já estão no mercado, trabalhando com, nossa, outras histórias muito boas pra contar, hein, não perde, hein, não perde em janeiro a gente lá, hein, vai ser massa no nosso podcast, se você não tá inscrito lá, se inscreve, tamo junto. Meus amigos, eu sei que você esteja muito bem, espero que você esteja muito bem, que você tenha passado aí já, um bom Natal, e aí, já tá, já passou o ano novo também, se eu tô doido também, já passou o ano novo, é verdade nessa data, por que que você tá falando isso, prof? Espero que você tenha um excelente 2024 aí, um ano de muito progresso, e de bastante saúde e alegria, esse é o meu desejo, meu grande desejo do coração, que você esteja viva bem, mais esse ano de 2024 aí, tá? Tamo junto, ó, seguinte, essa, estamos na live de número 45, essa live é continuação da live 43 e 44, se você não assistiu, depois você assiste, assiste agora, eu assisto aqui pra você ver o que tá acontecendo, depois você volta lá, pra você ver e não ficar perdido com o que eu vou falar aqui hoje, tá? Hoje sim, hoje não, hoje sim, já estamos há 45 semanas consecutivas, mesmo num momento fake como esse, live fake, construindo um conteúdo interessante, importante, matemática, pra sua formação de base, mas também pro seu aprofundamento, pro seu desenvolvimento de intelecto matemático, hum, falou chique, hein, prof? Falou, chique agora, gastou. Você que tá me vendo aí numa luzinha pequena, a transmissão era pra ser nessa lousa cheia, e eu comecei assim, e assim ficou, então agora volta em loja cheia, agora que eu percebi, e assim vai, tamo junto, é nóis. Moçada, pra aula de hoje, pra aula de loja, agora sim com loja cheia aqui, vocês me vendo, então dando dica aqui, não se inscreve lá no nosso podcast, se inscreve aqui no meu canal, se você não é inscrito, dá um curtir, dá um like, compartilha com os amigos, por favor, participa com a gente aqui, a interação é muito legal, mesmo sendo hoje uma live fake, hum, é verdade, tá? Ó, espero que, eu espero que essa live, eu consiga fazer ao vivo, se eu não conseguir fazer ao vivo, é o que você tá vendo aqui hoje gravado, né? Porque eu devo, talvez, vou estar chegando, né? Na viagem, um dia antes, ou eu vou prorrogar um pouco a viagem, se der tudo certo, né? Então, por isso, eu já tô adiantando essa gravação aqui. Ó, pra live de hoje, a experiência é fazer exercício, então eu vou te mostrar o que aconteceu. Veja só, nas últimas duas lives, 43 e 44, nós falamos desses tópicos que você tá vendo aí na tela agora, tá? Falta só falar um pouquinho das contas de diagonais e aí a gente vai ficar só fazendo academia mesmo, só exercício. Então, pra hoje, nós vamos pegar aqui, vou revisar uma coisinha ali de ângulos e vamos entrar aqui nas diagonais dos polígonos pra fazer continhos, exercícios maroto e massa aqui, hein? Vai vendo, não se perde, não se perde, tá? Vamos lá, deixa eu conferir se eu tô transmitindo o que eu quero agora, agora sim pra lozinha. Lôzinha? Lôzinha? Muito bem. Estamos na lozinha, bora ver o que eu quero falar pra você aqui, ó. Só pra você lembrar da última live, nós falamos da soma dos ângulos internos e dos ângulos externos. Então, deixa eu declarar aqui, vamos fazer um resumão como se fosse fórmula. Na última live, a gente falou da soma dos ângulos. Como assim dos polígonos, tá? Como assim, pro? É, quando você pensar em polígonos, se você quiser somar os ângulos dele, tem duas características de soma. É, tem duas características de soma dos ângulos, tá? Quais são as duas características? A primeira, se você for somar ângulo interno do polígono, tem uma fórmula que é assim e nós descrevemos, até fizemos uma fórmula, tá? Tem ângulo externo também e aí eu vou destacar uma coisa aqui pra você que é um recurso maroto pra lidar com exercício já já. Mas foi isso que nós falamos, ó, soma dos ângulos internos de um polígono sempre é 180 graus vezes a quantidade de triângulos, que é calculado assim, ó, n lados menos 2, tá? Esse ficou parecendo um x isso aí, pro... É, é pra ser um n essa letra aqui, tá, ó. N seria a quantidade de lados do polígono, tá? Número de lados do polígono. Então, assim, a gente destacou pra somar, avaliar quanto que dá a soma de todos os ângulos de um, sei lá, pentágono, professor, pentágono tem 5 ângulos. Quanto dá a soma de todos os 5 ângulos? Pode colocar 5 nesse n aqui, subtrair 2, multiplicar ali por 180 e vai ser sucesso, beleza? Aí, o que foi mais doido de mostrar pra vocês na aula passada é que se eu quisesse somar os externos, isso não tem conta. Tá definido o padrão, é 360 graus fixo. Ah, não tem conta? Não, não tem. Professor, mas do pentágono tem 5 ângulos externos. Sei, mas... É 360. Mas, professor, mas e o... E o octógono tem 8 ângulos externos? Quanto que é a soma? 360, não importa. Eu dei uma intuição na live anterior de como fazer isso, né? Como justificar por que que isso dá certo. Nossa, gente, hoje a Tosso tá pegando eu aqui nessa série, nesses dias gripeiro aqui. Fazendo propagandas aqui, ó. Se você tá vacilando, não vacila não, ó. Procura lá nas redes, vamos comprar. Ó, a canequinha é massa. Tamo vendendo canequinha. Tem o squeeze. Cadê o squeeze? Ah, o squeeze não tá aqui. Hum. Pode comprar e levar a nossa marca. Faz a conta junto com você aí. Pra tudo quanto é lugar. Vai ser massa pra você fazer a conta aí do nosso podcast. Ficou da hora, né, mano? Ô, fala a verdade. Ficou bonito isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ô, fala a verdade. Não ficou bonito? Olha que bonito, gente. Ô, esse azul aqui ficou top, cara. Cara, olha o Papa que fez pra nós lá. Hã? Não, não, sério. Ficou bonito ou não ficou? Fala a verdade. Hein? Ficou massa, mano. Compra aí. Ajuda a gente aí. Compra lá, compartilha com os amigos. Mostra pra galera que tá da hora. E vamos fazer crescer a nossa corrente lá de podcast também. Tá bom? Ó, preciso destacar umas coisas pra vocês aqui antes de falar de diagonal. Porque diagonal eu só vou apresentar. Cara, se a gente estiver analisando um polígono... Deixa eu até fazer assim, ó. Destacar aqui no meio. Se eu estiver analisando polígonos regulares... Lembra que polígono regular tinha lá o fato de ter a característica de lados iguais e ângulos também iguais? Tudo mesmo à medida, né? Congruentes. Deixa eu destacar assim, pera aí. Se você estiver estudando um polígono pra fazer a soma dos entângulos internos ou os eternos. Se você for estudar o polígono, a fórmula é a mesma. Beleza? E for regular, a fórmula é a mesma. Mas tem um anexo aqui pra eu te contar. Que por incrível que pareça, velho, por incrível que pareça, eu consigo definir uma coisa. Ué! Se eu estiver analisando o polígono regular, eu consigo destacar quem é o ângulo interno. Porque todos serão iguais no regular. O que eu preciso fazer, então, pro... Ué! Se todos serão iguais e eu sei a soma de todos eles, é se eu pegasse a soma e dividir pela quantidade de lados ou quantidade de ângulos, tá? E a mesma coisa eu consigo avaliar se eu quiser fazer o cálculo do... Achar um ângulozinho externo, né? Porque quando o polígono não é regular, gente, eu não consigo ter certeza quanto custa cada ângulo. Eu vou conseguir, por incrível que pareça, falar a soma de todos, né? Mas quanto que é cada um? Não sei. Mas se o polígono tiver a característica de ser regular, se for bonitão, regular, bonitinho, você consegue declarar que é cada um dos ângulos. É a mesma coisa, tá? Aqui, como eu sei a soma, é só pegar 360 e dividir pela quantidade de lados, tá? Dito isso pra vocês, gente, isso aqui eu vou ter a grifar em amarelo. Dito isso pra vocês como recurso extra aqui, no caso de polígono regular, eu vou destacar uma coisa aqui do lado, ó. Muito importante. Antes de eu falar aqui pra você, eu vou dar um destaque aqui em azul. Muito importante. Antes de eu falar pra você de diagonal, você precisa lembrar isso como recurso nessa matéria aqui, ó. Que se você juntar dois carinhas aqui, dá 100% e 80%. Quem, professor, os dois carinhas? Sempre que você tiver condições de analisar alguma coisa que envolva um ângulo interno do polígono mais o ângulo externo dele mesmo, isso aqui, gente, vou falar pra você, isso aqui é o pulo do gato pra lidar com os exercícios de maneira mais elegante desse aspecto de continha de ângulo ou ângulo externo, interno, tá? Isso aqui é o pulo do gato que guarda no coração que isso aqui pode salvar e pode facilitar muito a sua vida na análise de polígono regular ou qualquer outra análise de polígono ali. Pra fechar e poder fazer exercício, vou mostrar aqui pra você e aí é só mostrar mesmo, tá, gente? Não tem muito o que fazer, assim, preciso só mostrar. Vou apresentar pra você aqui a fórmula. É. Pra falar pra você sobre diagonais, eu só vou falar, tá? Diagonais. É. Tô triste fazer assim, mas eu vou fazer assim mesmo. Pra falar pra vocês das diagonais de um polígono, quantas tem? Só vou lhes apresentar. Não importa quem é o polígono, você pode pensar aqui assim, né, ó. Ah, professor, polígono, triângulo. Tem três lados. Quantas diagonais ele tem? Ah, zero. Verdade. Professor, se eu pegar aqui um, sei lá, um pentágono. Ai, meu Deus, um pentágono, professor. Cinco lados. Quantas diagonais ele tem? Então, a partir de um vértice, você vai poder contar duas. Desse vértice aqui, eu conto duas. Aham. Tá. Então, cada vértice eu conto duas, né? Ah, então dá dez, senhor. Aham. Aham. Porque se eu contar duas aqui, ó, tudo bem, já são quatro. Ok. Desse vértice saiu de um vértice, saiu duas, do outro vértice saiu mais duas. Ok, ok, ok. Deu quatro, senhor. Vai, senhor, dá dez, vai. Daqui também sai duas. Então, essa daqui você vai contar de novo? Não pode, tá? E aqui, então, você vai contar só mais uma e assim acabou, ó. Você vai contar, na verdade, aqui é o todo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, é dez por dois? Sim, tá? Então, vou afirmar aqui para você, ó. Diagonal aqui do pentágono, são cinco diagonais. Olha que interessante, né? Cinco diagonais. Mas para dizer aqui para você, então, como fórmula e teoria aqui, ó, eu vou destacar aqui agora, ó. Por incrível que pareça, a quantidade diagonal de um polígono aqui de N lados, N lados, vai ser o seguinte, ó. Olha que coisa maluca. Quantidade diagonal é número de lados vezes N menos três. O que é isso, professor? De onde vem isso, tá? Eu vou descrever o que é isso aqui, ó. É a quantidade de diagonais por cada vértice. a gente consegue perceber esse padrão, tá, ó. Foca aqui, por exemplo, ó. Pega esse vértice. Ele é... tem quantas diagonais negras? Tem duas, né? E se você notar que o N é cinco, cinco tira três, dá realmente dois. Duas diagonais saindo por esse vértice V. Essa é a dinâmica, tá? E aí eu faço com uma quantidade de vértices aqui que tem a mesma quantidade de lados. Então, N lados, então N vértices. Cada vértice sai essa quantidade. Ah, mas eu não posso repetir. Então, eu vou dividir por dois. Olha que fórmula marota, cabulosa. Essa é a fórmula da quantidade de diagonais. Amém? Professor, tá bom. Então, bora fazer exercício? Bora. Já tem tudo aqui? Tem. Tem tudo aqui para você estudar polígonos, tá bom? Polígonos, agora você sabe tudo, tá? Nas lives anteriores, 43 e 44, você identificou, viu características da figura. E aí, na live anterior, a gente começou a mostrar umas fórmulas dessa de soma de ângulos e agora finalizamos. Agora vamos ver os textos. Já tem um texto aqui com uma setinha para não começar. Vamos pegar nele já, ó. Determina a medida do ângulo formado por dois lados consecutivos de um hexágono. Como assim, senhor? Dois lados consecutivos. Ah! Como assim? Meu, se liga. Hexágono, ok, professor, tem que lembrar. Aquela figura irregular ainda. Olha que bonitinho. Vou tentar desenhar, gente. Ó. É um hexágono, tem seis lados, ele tem que ser regular. Tô tentando, gente. Tô me esforçando. Por favor, me ajuda. Tenha paciência comigo. Ó. Tops. Nossa, gente. Era para ser bonitão isso aqui. Vou tentar. Vou melhorar aqui, tá? Ó. Eu fiz um curso de desenho, vocês estão percebendo que não está dando muito resultado, né? Eita, agora aqui ficou ruim demais. Nossa, meu Deus do céu, misericórdia. Aí, menos ruim. Menos ruim que tudo. Mas a ideia de ser regular, gente, é que tem todos os lados aqui de mesma medida, ok? Todos os ângulos aqui de mesma medida, ok? Professor, como é que eu posso fazer isso? Bom, se ele é regular e ele está pedindo o ângulo formado por dois lados, ele está pedindo exatamente, gente, ó, presta atenção, se liga. Pega esse ladinho aqui, e esse ladinho consecutivo aqui, ó, esse consecutivo desse, esse consecutivo desse. Ele está pedindo exatamente quem? Fala a verdade. Ele está pedindo exatamente esse ângulo que é formado aqui, exatamente um ângulo interno. Um aí. Professor, como é que eu posso fazer isso? Algumas maneiras. A primeira maneira de fazer, para a gente aplicar a fórmula aqui, vamos pensar assim, ó, nós acabamos de ver ali que tem a fórmula do ângulo interno, tá ligado? Ó, a fórmula do ângulo interno para fazer, se o polígono for regular, é possível, e ele é. Nós estamos numa condição dele ser regular. Answer. Regular da A. Eu só preciso saber a soma interna de todos, que todos são iguais. Eu divido por, nesse caso, vou dividir por 6, nesse caso, tá bom? Só para deixar a fórmula aqui descrita por N, né? Então, eu sei. Sobre quanto que é a soma dos ângulos internos? Vou fazer aqui em cima, ó, no caso do hexágono, seria 180 pela fórmula N-2. A fórmula é N-2. Aham. Então, do hexágono, 180, substituca ali o N por 6, senhor, 6 lados, né? Então, vamos lá, vamos pegar um vermelho aqui, 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono 6. 6 menos 2, por custa 4. Então, vezes 4. Vezes 4, essa soma dos ângulos internos vai custar quanto, senhor? 720. De cabeça, professor? Não, você fez curso? Fiz, vai. Ou 2 vezes 360, né? 720, olha aí. Nossa, que bonito esse exercício, professor. hein? Que eu sou, Brasil, que eu sou. E aí, cara, só substituir, trocar aqui, ó. Então, já sei que isso é 720, e eu tenho, na verdade, aqui 6 lados para dividir, professor. São 6, né? 6 lados. De cabeça, vai dar 120 graus. Nossa, então, o ângulo interno, ângulo interno do hexágono regular, presta atenção, hein? Regular. É 120 graus, alternativa B de balão. Sucesso, abraço. Professor, tem outro jeito de fazer? Filho, quando é regular, você viu que eu dei um destaque para você? Presta atenção, lindo. Quando é regular, para de sofrer, pelo amor de Deus, tá? Olha aqui para o prof. Quando é regular, você pode usar duas características bacaninhas aqui, Tem outro jeito de fazer, tá? Ou você pode pensar em fazer assim, ó. O jeito que você fez aqui, foi um jeito bacana, modo 1 de resolução, vamos pensar assim. Ou um modo 2 de resolução. Comprou? Se liga no prof. Aqui, ó. Nós sabemos que, se eu juntar um ângulo interno, mais um ângulo externo, sempre, dá sempre quanto, professor? Quanto dá sempre? Dá sempre 180. Aham. Eu preciso saber isso. Eu consigo saber o externo? Sempre consegue. Como assim, professor? No caso do polígono regular, deixa eu desenhar aqui já, aqui, ó. Se eu quisesse pensar aqui assim, ó. Esses, então, o ângulo externo e o interno dá sempre 180. Ah, entendi. Mas o polígono sendo regular, se eu quisesse saber quanto que é o ângulo externo, externo é possível? É, filho. Porque a conta, você não tem conta no SI do ângulo externo. Não tem conta. O ângulo externo, a soma é sempre 360. Ah, professor, então é só dividir por 6 o 360? Sim, uai. Dividiu por 6, dá 60. Arrasou, professor. Mas eu não quero saber o ângulo externo. O que eu quero saber? O interno. Acha. Então, eu substituco aqui por 60. De cabeça, substraiu. Quanto que é o ângulo interno? 120. Acha que tinha como fazer assim. Se o polígono for regular, tem essa maneira elegantíssima de você tentar resolver. Sem precisar usar a fórmula do SI, você usa a fórmula do ângulo externo. Porque o SI do externo, a soma dos ângulos externos, nunca muda, né? Não é um cálculo. É um padrão fixo, é 360. Gente, nós fizemos isso lá. Ó, vamos ver isso aqui, ó. Olha isso aqui, já é um polígono que não é. Curtiu? Você curtiu aquilo anteriormente? Dá uma olhada aí. Dá um print na tela. Ó, dá um print aí. Curtiu? Ó, que massa, né? Vamos fazer isso aqui agora, ó. Esse 2. O que você acha? Agora já não é mais regular. Dá uma olhada, ó. Se um dos ângulos internos do pentágono é mede 100, percebeu que ele já não falou pentágono regular? Então, o pentágono é meio estranho, maluco. Maluco. Ó, analisa isso aqui. Presta atenção. Um dos ângulos do pentágono mede 100. Então, eu vou pensar aqui na minha cabeça desenhada aqui. Vou pensar que é esse aqui, ó. Esse aqui mede 100. A soma dos outros ângulos internos, então, é quanto? A soma dos outros ângulos internos. Caraca, velho. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte? Eu sei quem é esse? Não. Sei quem é esse? Não. Sei quem é esse? Não. Mas eu consigo saber a soma de todos os 5? Uai, filho. Claro que você sabe, ó. A soma dos ângulos internos é sempre 180 vezes N menos 2. No nosso caso, o N, professor, é 5, né? É, uai. Quanto que é isso menos isso? Professor, dá 3. Então, quando dá a soma dos ângulos internos? Ah, de cabeça, 3 vezes 180 dá 540. Sucesso. Mas para que eu estou fazendo isso? Se liga. Se liga. Se você notar que você só precisa tirar 100 para saber os outros, já era. Professor, quanto custa os outros? Eu vou falar assim, ó. O SI aqui seria 100 mais os outros. Sim ou não? Ah, é. Entendi, pro. Meio estranho isso aí, o jeito que você escreveu. Mas é, né? Ué. Ué. Tem que dar o 540. É. Ah, então quantos são os outros? Vai tirar 100 aqui, filho. Sucesso. Os outros ângulos, todos ali, juntos, somados, outros, todos juntos, vão dar 440. Alternativa. Sucesso. Alternativa. D. Você viu como é que é a experiência, então, de lidar com isso? Interessante, né? Como é que você pode lidar? Você pode lidar com uma dinâmica que aparece, ângulo interno, mas pode lidar com uma dinâmica que não aparece, né? Então, ó. Vem cá. Vai vendo como é que a gente vai continuar agora. Vamos fazer um aqui mais curioso, ó. Vai vendo, vai vendo. Dá uma olhada aqui pro pro. Ah, um polígono regular de 20 lados, de diagonais. Vamos fazer isso daqui? Se eu for aplicar a fórmula de diagonal pra você ver, ó. Um polígono... Vamos aplicar a fórmula de diagonal. Uma ligação aqui no celular, Brasil. Ó. Deixa eu só atender aqui. Ah, não vou atender não. Depois eu falo com ele. Um polígono regular de 20 lados tem a seguinte quantidade de diagonais. Vai vendo. É... Se você... Aqui tem preocupado aqui, gente, com essa ligação. Mas tá bom. Ó. Se você... Vai analisar um polígono e tem que pensar sobre... Tudo bem que ele é regular aqui, ó. Mas não vai interferir. Porque ele tá só perguntando a quantidade diagonal. Diagonal não tem característica específica pra polígono regular. Então, seu N é 20, cara. E ele tá perguntando as diagonais, a quantidade. Meu, é aquela fórmula marota sem... Não tem pra onde correr. Diagonal é N. N menos 3 por 2. Como é que eu faço isso? Subtitula com o N por 20, filho. E sucesso, ó. Então, eu ficaria aqui, ó. Vai vendo. 20 vezes... 20 tira 3. 17, prof. Por 2. Perdão. Por 2. Isso quanto dá? Ó. Divide o 20 pra ficar mais fácil. Por 2. Dá 10. 10 vezes 17. 170 diagonais. Você tá ligado no que é isso? Você imagina. Em primeiro... Já é difícil de imaginar uma figura de 20 lados. Nessa! Com os águanos, né? A gente fala. Agora quero ver se você fazer. Desenhar, traçar todas as 170. Tá maluco, bicho. Desse jeitinho aí. Belezinha? Vamos ver como é que nós estamos de tempo aqui. Eu acho que já tá bom, né? O que vocês acham? Vamos fazer um macabuloso aqui agora com vocês? Bora fazer um macabuloso, ó. Vamos fazer um... Um bruto aqui de diagonal, vai. Pegar um aqui. Eu acho que o último... Ah, não sei o que. Esse é um dos diagonais. Ah, tá. Ah, não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Esse aqui, ó. Esse aqui é 27, ó. Vamos fazer o... O do 27, ó. O polígono irregular convexo possui um total de diagonais... De 27. Total de 27 diagonais. Então, pera lá. O Dzão nosso já é 27. Hum. A medida em graus do ângulo interno. Putz. Você que tá perguntando no ângulo interno, destaca lá. Polígono irregular? É. Você leu e nem percebeu. Então, é. Então, tudo bem perguntar o ângulo interno. Tá bom, professor. Mas não basta eu saber o ângulo externo? Basta. Vamos fazer esse esquema. Vou deixar aqui no segredo, ó. Vamos usar o recurso do ângulo externo, tá? Ângulo interno mais ângulo externo é 180. Então, eu preciso fazer o quê, professor? Eu preciso descobrir o ângulo externo. O ângulo externo tá fácil. É 360 dividido pela quantidade de lados. Eita! Eu não sei a quantidade de lados. Ah, mano. Como é que eu vou fazer isso? Justamente usando o recurso da diagonal. E aí que vai dar trampo. Mas nós vamos fazer um esquema aqui para facilitar, tá? Ó. Se eu não sei a quantidade de lados, mas eu sei a quantidade de diagonais, eu consigo achar a quantidade de lados? Consegue. Escreve a fórmula aqui com o Pro. O D teria que ser 27, não é? Mas o 27, que é o D, não teria que ser essa fórmula aqui, ó. N, N menos 3, por 2. Não teria que ser isso, a conta? Sim ou não? Né, ó. Se o D é 27, substitui o D e aplica a fórmula. É igual a fórmula. Passou 2 aqui na operação de equilíbrio matemático aqui, né? Multiplicando, vai ficar 54. Isso é igual a N, N menos 3. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agora, sem realizar a distributiva, você consegue descobrir esse N? Que multiplicação na tabuada que você conhece que dá 54? Fala, Fupro. Tabuada, multiplicação boa. Tem que ser um número bom isso aqui, não pode ser um número ruim. 1? Quem? 6 vezes 9. Tá. Vamos pensar aqui. 6 vezes 9 é 54. Tá, professor. Esse cara aqui é a mesma coisa que um 6 vezes 9, tá? Então, eu poderia falar que o N é 6? Não. Se você colocar 6 aqui, ó. Esse 6 aqui. 6 menos 6 é 3. 3 vezes... Não, não dá. Não dá. Tá, professor, mas... E agora? Uai. Você testei o 6. Testa o 9, né? Testa o 9. Ó. 9 aqui. 9 no N. 9 menos 3, 6. Opa! Bateu. Então, o que nós temos aqui como destaque? Ó. O N... Eu vou fazer direto desse jeitinho que você viu aqui, hein? Você viu que maroto? Esquema doido aqui que eu fiz. Ganhar a dinâmica aqui, ó. O N vai ter que ser 9. 9 lados tem essa figura. Ah, professor. Então, eu posso agora, professore... Professore, posso usar o 9 para fazer o cálculo aqui? E já facilitar e acabar e achar o ângulo interno? Sim, meus queridos. E aí, agora fica tudo mais rápido e mais fácil. Olha aí. Ângulo externo, então, é 360 dividido por 9. Dividido por 9, o ângulo externo custa, na tabuada, 4. Então, dá 40. Consequentemente, de cabeça, quanto que é o ângulo interno? Para completar aqui, 180. Tira 40. 140. Ah, isso é elegante, hein? Que que é isso? Maravilhoso. Sucesso é nóis. Meus queridos, vou passar aqui devagarzinho na tela, para você ver, dar um print. Para você poder fazer esse daqui. Não vacila. Faz, tá de boinha. Ó. Faz aí. Ó. Esse daqui, dá um print. Faz também. Tá de boinha. Por favor. Ó. Dá um print. Faz aí, tá de boinha. Tá bom? Não fiz, mas faz aí, ó. Faz isso aqui. Tranquileira. Faz aí, lindão. Faz aí. E sugiro que você refaça os mesmos, tá? Refaça os mesmos que eu fiz, tá bom? Esses que eu fiz também. Refaz sozinho aí. E curte essa experiência de polígonos, que é muito massa. Meus queridos, espero que você tenha curtido essa experiência aqui, mais uma vez, na nossa live fake, né? Nesse podcast aqui, mas esse papo com vocês um pouco diferente, né? De conteúdo, de mostrar malosinho, trocar uma ideia aqui, mexer com os Paranauê. Na próxima semana estaremos ao vivo, sem sombra de dúvidas. Tamo junto. Até a próxima semana. Valeu. Tchau.